Conselho-Ministro aprova o projeto de decreto-lei para a condução, atividade, desmantelamento e recampo do bairro Undan. Reunião, Conselho-Ministro, ordinária quarta-feira, governo aprova no projeto de decreto-lei. Nebe apresenta-vos, ministro, petróleo no minerais, com a condição, atividade, desmantelamento e recampo do bairro Undan. Ministro, presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Seteten, decreto-lei-ne importante, ato regula ou engira ato desmantela da plataforma, estrutura, gasoduto, roto, no estrutura, no equipamento, nebe, associe e retermo, nebe, prevê e recontrato, partilha, produção. Conselho-Ministro aprova a proposta da ministro petróleo para a proposta de decreto-lei-de de desmantelamento, para a condução, atividade, desmantelamento e recampo do bairro Undan. O decreto-lei-de de importante, também se regula, implementação, o direito de desmantela do bairro Undan. Quando vai para a produção, não vai ato, não vai ato, não vai ato, não vai ato durante o uso de furo. Minas não podem ser, não sei, não é, mas a minha mina e a plataforma, se desmantela da roto, tem que ter tratamento, se o tratamento se for, depois vai ter tratamento, ou seja, a saia química será na BNK, resíduos químicos será na BNK, a saia vai ter falha, o processo vai ter falha, na BNK tem que exportar, se ele exporta, se ele exporta, vai ter falha, não é de uma BNK, se ele usa, se ele usa. Não, é de um decreto-lei de Nemos, o requisito será quando vai, requisitos meio ambiente em Nian, O ministro, a presidência, o conselho do ministro, informamos que o decreto-lei não é objetivo que estabeleça regime jurídico e exercício de atividade de desmantelamento e reárea contrato no território terrestre Timor-Leste. O ministro, a presidência, o conselho do ministro, a presidência, o conselho do ministro, informamos que o decreto-lei não é objetivo que estabeleça regime jurídico e reárea contrato no território terrestre.